Mas, mulher, o que você tá fazendo, meu Deus? Tonhão, vem cá ver. Fabinho. Oi, Tonhão, Tonhão, o que foi, mano? Fala. Ih, Fabinho, cara, cadê o Pimenta, velho? Cara, o Pimenta tá ali do lado junto com o Camudinha, mano. O que você precisa falar com ele? Ele não tá bravo de ontem lá? Eu escondi aqui porque eu amo que ele me meter bala, homem. Mano, ele tá nervoso. Se eu fosse você, eu não ia sair daí, não, Tonhão. Tem, tem, tem. Entrei aqui, encosta aí. Cara, conversa com ele lá, vê lá, se ele tá de boa lá, mano, pra ver se eu posso trabalhar, olha aí. Esse caboclo não escuta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tonhão! Ô, Pimenta, Pimenta. Oi? Ô, o Tonhão não quer vir aqui, não. Ele tá com medo de ser, você brincou com ele? Não, não briguei com ele, não, homem. Eu só andei picando umas bolas nele ontem, por quê? Ô, rapaz do céu, vai lá falar com esse homem que ele tá preso dentro da casa lá, ele tá bravo de ser. Ah, quem tá preso com esse cara? Manda ele vir aqui logo. Olha o que que o Camudinha fez aqui, ó. Vai falar, ó, Tonhão, tá te chamando aí, ó. Ah, mas Guilherme, o que que você vai aprontar? Mas vai quebrar o entrando com o Duval Métio, mãe? Desça daí, pelo amor de Deus. Meu Deus, ela atravessou um negócio, homem. Olha aí, cara, vai quebrar tudo. Pô, mas é um implemento que o Mãe acabou de comprar, cara? O que que eu tenho disso? Mas desse jeito não tem jeito. Cara, mas por que, velho? E o que você não fazia com esse negócio agora aí preso? Ah, eu quero saber também o que que o Mãe vai fazer. Deixa eu ver aqui se eu consigo mexer aqui. Caramba, cara. O implemento já não tá muito bom. Ainda fica fazendo isso aí ainda? Vamos ver. O que que a gente vai fazer aqui? Ô, vai enroscar os tanques aqui, rapaz. Não vai não, não vai não, não vai não. Olha a escada aqui, a escada derrubou. Por enquanto, você está dando jeito nisso aí? Eu vou ver se eu consegui encher no implemento aqui, cara. Você esqueceu de dirigir. Aí eu consegui tirar. Falando nisso, eu vou indo lá pra lógica viajar logo com o burro aqui. Eu tenho que ir lá buscar um negócio lá. O que você vai plantar lá hoje? A gente vai buscar uma punga banais? Não, tem que buscar um implemento lá hoje, rapaz. Tô louco, cara. Aí eu vou trabalhar aqui, viu? Deixa eu só ver como é que vai pra soltar esse rebote aqui de trás. Pô, aqui fala que não dá pra desengatar. Como é que vai? Tá dando um erro. Não dá pra desengatar? Tem que soltar a mangueira primeiro, Fabinho. É a mangueira primeiro. Qual que é a técnica? É o Z. O zebra. Com licença aí, Fabinho. Deixa eu tentar coisar pra você. Pra mim não vai, não. Eu não consigo tirar as mangueiras, rapaz. Ela é bugada pra eu. Hum, era meio que buga. É. Tá, já foi. Agora eu acho. Já tá agora. Aê, ó. Bora atacar o veneno nessas ervas ganadinhas aqui agora. Não aparece pra mim soltar. Eita, pega, rapaz. Vai aumentar, é bruto, hein? Você tá doido? Então, pimenta. Agora foi, agora foi. Aê, ó. Vai lá. Esse burro não trabalha pra nós, rapaz. Desse jeito não tem jeito, mano. Mas e aí, Fabinho? O que você vai comprar lá hoje, cara? Pô, precisa pegar uma grade. Não vai ter que mexer nos campos aí, Tonho. O Globo está na gradezinha. Só que uma grade pra puxar com esse trator aqui, eu vou ter que pegar uma... Sei lá, tem o quê? Uns 100 CV esse trator? Não lembra? Não, não lembro. Não. Ih, rapaz. Mas calma aí, rapaz. Mas... Ô, mulher. Vem cá, cadê a mulher? Cadê a mulher? Pega o óculos lá pra mim, mulher. Eu esqueci, tá me doendo as vistas aqui. Fazendo um favor. Obrigada, viu? Obrigada. Essas pessoas idosas é complicado. É, a cabeça do homem. Ele não tá funcionando direito, né? Beleza, rapaz. Ué, onde? Esqueci do meu óculos. Depois fica a noite reclamando aí pra mulher aí, que tá doendo as vistas. Aí depois a mulher pica a bala em mim. É o meu contrário, né? Eu vou te falar pra você, cara. Essas correntes é chato de tirá-la daqui. Vou tentar tirar pra você trabalhar, mas tá osso. Cara, eu tô vendo se eu tô indo pro local certo. Mas acho que eu tô assim, rapaz. Ainda bem, Antônio. Que não tem muita arvada lendinha aqui não, viu? Tem muita não? Não, tem pouquinho. Só alguns pezinhos aqui, outros lá. Esse implemento é quanto? Onde, mano? Como é que é? Implemento? Você tá falando do pulverizador? O pulverizador, né? Pulverizador. Eu tô conversando com o cliente aí, oi. O NPK? Cara, ele tá trabalhando bem agora. Antes ele tava dando um trabalho que eu fiquei brabo aí de implemento, mas agora tá fazendo serviço. Por enquanto. Tá fazendo serviço? Da hora, mano. Da hora. Mas se não for bom também, a gente taca no lixo e compra outro. É, porque o dinheiro é de queijo, né? Pode rasgar e jogar porneio. O Tonho, você sei que é um cara aí, ó. Eu quero ver o negócio com o Tonho. Tonho, eu sei que é um cara mais inteligente, mais esperto aí. Inteligente? É, também. Tipo assim, ó, eu tô com 100 CV aqui. Se eu pegar uma grada de 115, uma menina, será que vai forçar ou será que vai? Pai, rapaz, talvez force um pouquinho o trator, mas como aqui não tem muito morro, eu acho que dá certo de trabalhar. Se não tem outra, né? Não tem outra, vai ter que dar certo de trabalhar assim. O que você acha, pimenta? Ah, eu prefiro ir sem dar mesmo, viu? Vai ser? Prefiro sem dar. É. Ó, e eu terminei meu serviço ali, Tonho. O que eu vou fazer agora, cara? Rapaz, mas já? Pô, aqui é 40 anos de curso, 50 de bimestre aí, rapaz, tá doido? De bimestre? É no Z aqui em Gatas Mangueira ou como é que é? É no Z, aí você aperta e segura. Aperta na Z pra ir e segura. Ah, tem que ficar segurando, por isso que não dá certo antes. Ó, pimenta, eu tô surpreso, cara, que o serviço é muito rápido, mano. Eu não sabia. Mas tipo, não sei. Vai procurar uma grade, uma coisa pra fazer também, sei lá. Eu tô voltando aí com o burrão. É, oi. Deixa eu olhar, galera. Quanto você vê que tem o nosso Valmet aqui, qualquer coisa a gente vai lá ajudar o Fabinho, uai. É, oi. Deixa eu ver aqui. Ah, se o burrão aguenta, rapaz. Não, burrão é um burrão, né, cara. O Mordinha já fugiu? O Mordinha fugiu. Tu picou nos cabos lá da... Tô pensando nos cabos? É. Então vai. Aí como é que eu vou saber? Eu não tô achando o Valmet aqui, ó, menina. Eu acho que... Ó, caiu do rádio. E eu acho que esse negócio dos seis aí, mano, eu acredito que é 65 cavalos, Renan. Olha o nome dele. O que que é 65 cavalos? Mas não vai ter grade com 65, homem. Aí que tá o problema. Do Valmet, vocês estão falando? Será que você não consegue... É, isso. Será que você não consegue puxar esse negócio aqui, mano? Que coisa eu vou lá buscar uma grade. Ah, tem que ver aqui, cara. Não é fácil, né? Deixa eu baixar o implemento aqui. O implemento aguenta, ele é forte, rapaz. Aí, deixa ele no cantinho aqui, tá? Aí, ó. Isso daqui, você fala por trás do Valmet? É o... Eu esqueci o nome do sentimento aqui, cara. Peguei o caminho errado, rapaz. Eu tava indo pro outro lado. Cara, eu acho que vai sendo um pouco meio desproporcional o tamanho dela pro Valmet, cara. Você não acha, não? Mas tamanho é documento não, cometa. É, eu sei por experiência própria. É, eu acho que... Ó, se der ruim no meu Valmet, eu vou te pegar, vou te dar uns tapas nas orelhas, tá? Se der ruim, não é com certo. Ele pode ficar de boa. Com certo. Ó, esse campo aqui em cima, ó, né? Tava colhendo esse aqui com a passagrade aqui? Não, Fabinho. Esse campo não é nós, não. Ah, não? O campo nosso são os dois de cima. Esse aí é do vizinho, Fabinho. Qual que vocês querem que eu vou trabalhar? Qual que é? É uma onda aqui, mano. Tá aqui, do lado aqui. Chega pra frente aí. Chega pra frente aí. Vai pra frente. Aham. Tá no vizinho, não sabia não. Dá uma olhada pra nós aí, mano. Mas eu acho que ainda falta bastante, ainda falta bastante. É, eu só consegui se engatar isso aqui, né? Tá brabo, tá conseguindo engatar? O nosso campo é esse aqui, atrás desse galpão ali? Isso, mano. Isso, é esse aí mesmo. Onde que nós estamos trabalhando aqui praticamente, ó? Pertinho? Eu não sabia, mano. Eu achava que esses negócios que é... Que aquele campo lá em cima que era o nosso. Rapaz, tá difícil de pegar esse negócio, hein? Aquele campo, né, trabalhou pro vizinho, mano. Ó, ó, eu vou falar uma coisa, mas não vou te falar nada, Tonhão. Ah. Não quer engatar assim esse trem aqui não, cara. Peraí que já não ia confundar um jeito, calma aí. Pô, não enche muito não. Eu fundi o motor do meu vomete. Mas eu... A comprar outro, se eu não compro nem isso aí direito, rapaz. Pô, tá puxando a 11, 12 por hora grande aqui. Tá puxando? Então tá suave, pô. Ah, então tá de boa, pô. Tá de boa. Vê se eu consigo engatar esse caramba aí, antes que eu fique nervoso aqui. Meu pior problema aqui é com as marchas, que eu não consigo bater as marchas, sério. Ó, engatou. Foi. Foi, foi, foi. Meu Deus do céu, cara. Esse momento eu não vou aguentar. Ah, rapaz, ele é pequenininho só de tamanho, porque não tem a... Como é que chama a plataforma, né? Não tem. Ô, pimenta, como é que tá o sol aí, mano? Tá queimando muito a nuca aí, não? Ah, tá queimando um pouco o coco aqui, mas o boné é segura. O boné é segura. Eu vou lá buscar, então. Ó, isso aqui tem uma coisa, mano. O Fabinho já começou a agrediar? Já. Esperar a pimenta passar o carro, né, Fabinho? Ah, rapaz, eu vim direto. Vocês mandam passar o garagem pra mim. Ó, mas tem uma coisa aqui, homem. Tá puxando de boa, tá tranquilo, mas aqui não tem GPS não, cê sabe, né? É, é complicado, né? Mas não deixa o palha não, viu, mano? Não, não. Pode jogar um pouquinho de calcário em cima do outro, mas faz servir o sargento. Nossa, agora esse calcário vai voar em cima de mim aqui, rapaz. Subindo o quê, homem? Eu tô sem capota aqui, tô trabalhando sem capota aqui, comendo um carro aqui, ó. O sargento Fernita sem cabine, sem capota, deve tá comendo um carro. Pode falar assim, homem. Não, o almoço hoje vai socar o caro, rapaz. Tá o caro. Vai, vai socar o caro hoje. E eu tô pra baixo e pra cima com esse trator, né, mano? Não sei se eu consigo, mas desse jeito não tem jeito, né? Ó, o Tonhão. Ó, o Tonhão. Ah. Opa, bom ser. Opa. Opa, eu chamei o Fabinho ali, ó, o Tonhão. O Tonhão. É que o Tonhão, não o Tonhão em cima, mas assim, ah, cê entendeu? Ah, é o Tonhão. Hoje nós vamos esforçar o burrão pesado. Nossa, o Sarampi. Minha aquisição que teve, viu? A gente tem que comprar isso aqui, Tonhão. É a minhoca? O palmetão a 20 quase por hora aqui, ó, puxando o implemento. O que que tem a minhoca, Fernita? Não entendi. Amigo, amigo, galera. Como é que tem a minhoca? A minhoca tá... Nossa, o burrão se cobrou. É, ó, cê falou a minhoca aquisição que tem. Eita, cara, agora não vai, ô, Fabinho. Oi? Quer subir que não, cara? Ah, rapaz, vai ter que empurrar o C, então. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu desligar o implemento aqui, que eu acho que ele só... Ah, é, não quer subir não, Tonhão, ô, Fabinho. Quer não? Não, não quer, cara. Não consigo, ó. Dá uma catucada atrás de C. Não, o palmetão, ó. Eita, pega, filho, não vai, não, rapaz. Mas eu vou ter que fazer de comprida só, minha. Não tá indo. Tá igual eu, então. Vamos, ajuda aí, Fabinho. Não, peraí, ô, Fabinho. Mas eu vou te contar pra vocês, cara, que eu tenho que pegar a grade certa, viu? Vou ter que parar por aí, cara. Eu vou ter que fazer de comprida aqui, cara. É, não vai ter jeito, não. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou cortar. Lá por cima. Lá por cima. A turbida pesa com os trator, que eles não são tão grandes assim, né? Nossa senhora, tá com 10 mil litros quase aqui, tá com 7 e pouco. É, pra galera que gosta de ver, né, começando com uns maquinários em sério aí, mano. O trem aqui tá top, velho. Queria saber, porque atualmente eu não quero dar aceleração mais. Eu acho que entrou ar aqui, viu, Tonhão? É, marcha, é, marcha. Aqueles vlogs que você tava fazendo lá, pimenta, como é que tá indo, mano? Tá legal? Ah, tá engraçado, tá da hora. Tá, tá curtindo, né, galera? Tá curtindo, né, galera? Tá, tá curtindo, viu? Faz, ô, pimenta, você trabalha bastante aqui na fazenda, porque quem fica fazendo um videozinho assim, geralmente é vagabundo, sabe? É vagabundo. Aí eu sei, cara. Aí eu sei. Fazer os vídeos na hora de volta, nas horas certas, entendeu? Mas olha aqui, cara, o Valmete não tá aguentando aqui, não. Ô, mano, não é só o teu, não. O meu também tá com problema nas marchas. Ele fica caindo e voltando. Tá louco, mano? Faz aí, pimenta. A galera tá deixando muito like lá, mano? Não, mano. Não tá, velho. Não tá, cara. Não tá, cara. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Rapaziada, deixa o like nesse vídeo, cara. Se não, olha. Ai, ai. Vou então me respirar aqui pra não falar, viu? Vamos segurar. Esse pessoal tem que ajudar um pouco, né, pimenta? Porque o pimenta é um cara da hora aqui, que se esforçado, tá ligado? Tá esforçando pra fazer o trampo dele, mano. Toda hora fica cheiroso pro pessoal de casa aí, pra vir trabalhar com nós. É, e eu tô aqui sofrendo com o cara. Esses cabocas não deixaram, não deixaram like pra nós? Sabe o que tem que fazer com isso, Tonhão? Não sei. O que tem que fazer? Tem que picar bala, homem. Vocês tão vendo, né? Vocês tão vendo. Não deixou like pra nós, cara? Pimenta, você tá conseguindo mostrar nós também, trabalhando aqui? Tô, tô mostrando nosso dia a dia aqui também. Mas tem que avisar pra nós ficar mais bonitos, né? Porque eu e o Fabinho, assim, tem que ficar bem vestido, bem apresentado. Ah, aí não tem como, cara. Aí é de nascença. Tem que ir nascer de novo. Depois as novinhas vai ver, Pimenta? Vai dar ruim pra mim, entendeu? É, você sabe que isso dá problema, Pimenta. Não, vai dar ruim pro seu mesmo, porque isso vai levar um processo por estar assustando as crianças. Tô louca, mas não faço não, mano. Tadinha das crianças. Aí, assim, toda a santa ajuda, galera. Assim, vai embora. Rapaz, então as bumbolíquas não querem sair, não, viu? Não, eu apertei Y pra tirar elas. Eu vou ver se eu coloco a grade aqui pra ela cortar um pouco mais fundo, mano. Eu tive que colocar no Y, senão esse aqui não ia sair nunca. O Y é o quê? É o botão do trator, como é que é? De criação de campo, pra abrir, senão não vai lançar. Ah, é o botão do trator, né? É. Não, trator não, do teclado. O único botão que tem aqui é a buzina, rapaz. Tô pica-bala nesse Fabinho, Renato. Ah, vai fazer o quê que esse cabocô-me? É mal, o Valmeto não tá querendo subir aqui. Eu tô confundindo a pimenta com o homem que eu conheci pra fora aí, viu? É, rapaz, mas o Valmetinho tá sofrendo, galera. O Valmetinho tá sofrendo, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. É culpa do Tonhão, viu? Deve ser vagabundo, gostei um primo dele. Como é que é? Como é que é? Que é? Que que você falou aí do meu primo? Rapaz, nem eu sei o que é que eu tava falando. Qual o primo? Sim, mano, da família. Ô, pimenta, você tem que lembrar, pimenta, que eu sou um homem que tem uns problemas aí, ô, pimenta, que eu esqueço as coisas fáceis, homem. É o primo Simans. Tem hora que eu não sei nem o que eu comi no almoço. Ninguém quer saber dos seus problemas de médico aí, que inclusive você vai ter que fazer o exame do dedão ali, tá? Dedão? Ninguém quer saber. Não, pimenta, dá falta uns alimbão ainda. Não, não. Não, deixa quieto isso aí, cara. Eu vou, ó. Não, vou ter que mudar o trator aqui. Então, não tem como não, cara. Vou meter um trator no conto não. Não tá dando conta. Tá não? Não. Ô, pimenta, mas você vai desistir assim. Eu achei que você era um cara mais esforçado. Ô, pimenta. Ah, eu sou esforçado, mas eu tô passando raiva aqui, cara. Não, mas eu, ó. Eu confio em você que você é um cara que não desiste fácil, mano. Eu quero ver se tá trabalhando aqui. Vai ter que mandar alguém embora também. E eu quero te falar uma coisa também. Se acha ruim, conversa mais tarde comigo que eu vou fazer o quê? Vai ficar bala. Vou ficar bala em todo mundo também. Eu tô brabo. Deixa o like aí, galera. Falou.